...que eu sempre sonhei... Música que nos apresentou o Tik Tok... ...que eu nem sabia o que era... Então vamos lá... Bruno, né? Sempre pensei que aconteceria... ...de criança acreditava... ...nos adultos... ...que era só pagar pra ele... ...vei um medo assim desconfiado... ...que a legisla para impudo... ...duvidando que eu consiga e se crescer... ...mesmo assim com tudo o tempo... ...foi passando e a falta de ano... ...por os grandes dias... ...que ia conhecer... ...quem sabe a minha passe um ano... ...se morreria com seus planos... ...invalídos... ...que eu me ensinar a ser... ...forte e corajoso... ...mão de bola... ...e dos públicos da escola... ...e embora eu me entusias de questão... ...ainda bem que eu sou mais primeiro... ...companhoso e esperançoso... ...companhoso e morro do rosto... ...se é bem na campeão... ...já que se eu fosse americano... ...e a igreja na escola... ...e a cabeça... ...e a perda é a razão... ...a varia a crise na escola... ...e a liga na caixola... ...e aparecer... ...e a matrija brisão... ...e por que esse início... ...o insunto... ...é de um adulto... ...que no conto... ...no mesmo... ...já que se eu... ...olhe... ...companhoso... ...se eu não tenho conto... ...de um atento... ...caio... ...compo... ...e do milagre... ...o descontem... ...não tem cabo inteiro... ...não tem mesa reservada... ...são bateado... ...são bateado... ...são graça de português... ...não tem mil... ...mente a manhã caça... ...são treino de calaça... ...todo mar... ...e todo o que tem... ...o que eu sempre sonhei... ...tanto que eu vou conseguir... ...é tão bom estar aqui... ...enquanto ainda está por vir... ...compo que eu sempre sonhei... ...tanto que eu vou conseguir... ...é tão bom estar aqui... ...ah... ...compo que eu sempre sonhei... ...tanto que eu vou conseguir... ...é tão bom estar aqui... ...basta ter coragem... ...de figura... ...eu jogo de cintura... ...aprendido... ...te aspira... ...tapa e mar... ...pra quem viva... ...masca... ...conhado... ...de na beira... ...queira... ...fame... ...o teu chão... ...só entra... ...pra quem... ...a vida... ...queira... ...queira... ...ceira... .... ... Tchau. Tchau. Tchau.